Fala, beleza? Márcio Marçal aqui. Tô gravando esse vídeo pra te mostrar uma nova área da 7Play Academy. Aqui é o nosso blog, é o nosso canal de comunicação principal com você. Todas as informações sobre a 7Play Academy, sobre eventos, sobre produtos, sobre novas funções que a gente vai lançar ou que estão sendo lançadas vão ser colocadas nessa área. Então é muito importante que você preste muita atenção em tudo que vai ser colocado aqui no blog da 7Play Academy, que é quase o nosso feed. É onde a gente vai postar pra você todas essas novidades e tudo pra você se atualizar e se informar mais sobre o universo 7Play que você faz parte. A cada nova atualização no blog, a gente vai enviar um e-mail pra você e tá construindo aqui em cima um lugarzinho pra te mostrar notificações de novas publicações. Então é muito importante que você fique muito atento porque todo o universo 7Play a cada dia a mais vai ser dentro da 7Play Academy. Então eu quero aproveitar esse momento pra te perguntar. Me diz aqui nos comentários, aqui embaixo, o que você tá achando da 7Play Academy? O que você tá achando do conteúdo, do curso que a gente postou aqui? O que você tá achando que falta na 7Play Academy? O que você tá achando do que você aprendeu até agora? Outra coisa, você tem ido lá na vitrine de produtos, ver os produtos disponíveis pra que você venda? Já tem muita gente ganhando dinheiro com aqueles produtos. É muito importante que você navegue no universo 7Play Academy pra que você fique atento às oportunidades. Pra que você estude, pra que você trabalhe, pra que você venda, pra que você faça muito dinheiro. Então você vai agora, aqui embaixo, você vai me dizer o que você tá achando, o que tá faltando, o que de legal você tá vendo aqui na 7Play Academy? O que de legal falta também pra gente aprimorar o nosso trabalho pra você? A gente fez um curso que funciona como uma espinha dorsal. É um curso de formação. E a gente vai colocar outros cursos complementares, cursos avançados. E a gente vai falar com você sobre isso aqui também no nosso blog, aqui no nosso feed, aonde a gente vai se comunicar com você. Então é isso, é um vídeo curto só pra te apresentar essa nova sessão e pra te pedir pra conversar comigo, pra gente trocar ideia, pra você me dizer o que você tá achando e o que pode melhorar pra você, pro teu trabalho, pro teu dia a dia. É isso aí, bora pra cima e o seu sucesso nos move. Tchau, tchau. E aí 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 E aí